A Arena Olímpica do Rio, concluída para os Jogos Pan-Americanos Rio dos 27, irá receber a ginástica artística, ginástica de trampolim, ginástica rítmica e na modalidade paralímpica receberá o basquete em cadeira de rodas. O local está preparado para um público de 12 mil espectadores durante os Jogos Rio 2016, sendo 112 lugares específicos para cadeirantes. A instalação está pronta e precisa apenas de algumas adaptações. Em 2007, o local foi financiado pelo governo municipal, pelo valor de R$ 127 milhões. E desde então é propriedade da Prefeitura da Cidade do Rio, atualmente abriga shows e eventos esportivos.